Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar criando carros, moda de carro para carro rapaziada Exatamente isso, trouxe essa versão aí ontem galera, topzera, né, inédita aí, tá bom É o seguinte, vamos lá, o método de hoje, o método é o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui Eu quero ensinar vocês a fazer 3 carros do modo história no online Ah Hermano, é o glitch de trazer do história para o online não É o glitch da gente criar eles mesmo, não precisa nem trazer, a gente cria eles com esse método aqui Tá bom, então vem comigo que o método tá insano Galera, eu quero explicar uma coisa Pra quem já sabe, já vai seguir aqui, porque eu já fiz todos os trâmites Eu não vou ensinar tudo que eu fiz, né, tudo que eu fiz aí no começo do vídeo Por quê? Porque eu quero preservar o vídeo, eu quero que o vídeo fique pequeno Tá certo? E... E é isso, tá bom? Então assim, só pra vocês entenderem Eu nasci lá no bunker, tá bom? Eu nasci no bunker Eu vim aqui, eu usei a Fajo Fiz aquele esquema lá, pra quem não sabe Uou, Everton Borges Seja bem-vindo, tamo junto No meio da gravação, se inscreva no canal Fechou Galera, enfim E eu fiz o processo inicial aí Que é colocar a Fajo ali, derrubar ela Vim chutando ela até a entrada ali Tá bom? Depois com os galão Fiz aquele esquema dos galão ali Do Scuba Empurrei ela um pouquinho e retornei ela Pra vaga dela Tá certo? Ai mano, eu não entendi nada Eu nem vi o vídeo de ontem Então vamos fazer o seguinte Lá, ali ó Lá em cima ali, ó Né? Daquele lado lá Esse Caralho Lá Lá no canto Lá em cima, galera Vai passar um link aí agora Tá? Do vídeo de ontem E também Eu vou deixar ele no final desse vídeo Vou deixar fixado nos comentários aí No primeiro comentário fixado Pra você ver Tá bom? Eu tô Eu vou Eu já Aí eu Né? Eu peguei a Fajo Coloquei ela aqui E Fui com o carro Né? Deixei o carro lá Tá bom, galera? Então vamos continuar daqui Pra quem já sabe Já vai saber o que tem que fazer E pra quem não sabe Olha o vídeo Tá bom, galera? E vamos continuar Em diante Na parte lá do vídeo Que eu coloco o carro Que é o mod Pra Lá na vaga E já retornei A Fajo Beleza? E agora eu vou entrar no carro Que eu quero passar o mod Tá bom? Então Pra gente poder fazer Olha aqui, galera Quais os carros? Vamos lá Agora vamos falar sobre o grid Pra mim poder Eu vou criar o carro Do Trevor Tá? Eu vou criar o carro Do filho do Michael E atrás Aqui no banco De trás Vai ter o corpo Do Michael Aqui deitado Né? Que lá não tem uma missão Lá no modo história Ele fica deitado aí Nesse banco aí Beleza? Show? Tá bom E também vamos criar O carro Do Michael Tá bom? Que é este daqui Beleza? O carro do Michael Tá certo? O carro do Michael aí Ele vai ter uns acessórios Ali dentro E tal Já tem um copo ali Mas ele vai pegar Uns acessórios a mais Que só lá No modo história Tem, né? E mod Tá bom, galera? Olha aí como que tá Só tem um copo ali Mas dada Vai aparecer um suporte De celular Vai aparecer umas paradas ali Que é exatamente Como é o carro do Michael Lá no modo história Beleza? Então pra gente poder Criar todos esses carros A gente tem que ter Esse aqui Que é o Panto Tá bom? A gente vai ter que ter Esse carro aqui Que é o Panto Ele é o carro Que vai fazer Aparecer Tudo que precisa aparecer No carro aí Do modo história Como o ursinho ali No carro do Trevor Que eu já vou ensinar agora Então Eu vou mostrar o site Que você vai comprar Tá bom? Os carros Que a gente vai usar Nesse método aqui Beleza? Então Bora lá Tá? Então aqui é o seguinte Ó Vamos lá Vamos descendo aqui Eu vou mostrando os carros Pra vocês Que vocês vai necessitar Comprar aqui Tá certo? Então deixa eu ir mais devagar Que eu já estou ficando tonto Esse negócio Dá até uma tontura Aí mano Tá Vamos lá Cadê vocês? É Aqui ó O carro do Michael Já tá aqui Tá bom? É o Taligator Talgator Talgator Ah essa miséria aí Tá certo? É o carro ali do Michael Já foi O Panto tá aqui Que é o carro base Beleza Tá bom? É... Vamos ver mais Agora falta o carro do Trevor E do Jimmy Que é o filho do Michael Aí pra quem não sabe Aí no modo história Vamos achar eles aqui Cadê vocês? Vamos lá Aqui galera O BJ Tá bom? É o filho É o carro do Filho do Michael E Esse daqui O Canisbode Que é o carro do Trevor Tá bom galera? Compre esses carros aí São bem baratinhos E vamos lá Tá certo? Então eu já fiz ali todo o processo Já deixei o carro que eu quero mandar o mod Lá na garagem Agora eu vou entrar No Panto Tá bom galera? Aqui é o carro que eu quero usar Como base E aí eu quero deixar ele em mod Já fiz os esquemas Tá certo? Olhem o vídeo Aí mano Eu não entendi nada Do que você fez Se você olhar o vídeo Você vai entender O que eu já fiz aqui Pra aparecer Com esses dois carros Aqui na oficina Tá certo? Então eu vou mandar Esse mod Desse lindo carro Que eu peguei aí Com o Scott Ontem Que ele fez aí Tá certo? Galera Aconteceu isso daqui Ai mano Mas que merda Minha vida é uma bosta Sai da oficina E entra de novo Não vai sair do carro capotado Que vai ter que fazer os trâmites de novo Tá certo? Então volta de novo E aí ele não vai capotar Assim eu espero né? Vamos lá então Você vê galera Se eu mostro todo o vídeo Vai ficar grandíssimo Então Vamos fazer assim Tá bom? A gente preserva o glitch E ainda De novo Beleza E ainda É Deixa O glitch Pequeno Tá? Então a gente preserva aí Que a Rockstar Não venha Pateá-lo Tão rapidamente Que não venha retirar Esse glitch Tão rapidamente Beleza? Então vamos Não capota não Miserável Glórias A Deus Tá certo? Então aqui a gente vai fazer o que? Larga Larga o carro aí Entra no carro Mod Só dá uma setinha Pra direita Pronto Vamos consertar aqui Agora a gente Sair do veículo E agora A gente Entra Né? No Carro que vai pegar O mod Os links Dos serviços Bugados Estão aí Precisa necessitar Dos links Do serviço Bugado Que tá na descrição Aí PS4 Xbox One Olha ali Setinha pra esquerda Perfeito start Vai vir aqui E vai acessar Um serviço bugado Clica aqui Fica dando setinha Pra esquerda Agora E confirma Setinha pra esquerda Confirma E esse carrinho aqui Já vai pegar o mod Tá bom galera? Então Esse carrinho aqui Ele é o carro base Pra criar esses carros Do modo história Aperta B Aqui é o bolinha Pra hospedar Se você tiver no PS4 Confirma Um alerta Que houve um erro Ali Tal Que isso Realmente é pra acontecer Isso Tá bom? E aí galera Olha só Ele já Pegou o mod Ali daquele carro Tá? Então vamos apertar Seta pra direita E a gente vai ter que fazer Exatamente O que eu vou mostrar Aqui nesse vídeo Tá bom? Nesse carrinho aqui A gente vai ter que Desbugar ele todinho Tá bom galera? Pra ele virar o carro Que vai passar Os itens ali Que deixa Os veículos mod Tá bom? Então vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui Em lataria Pode deixar ele andando Aí Tá bom galera? Vamos vir em lataria Tá? E vamos deixar Sem modificação Tá bom? Vamos vir aqui É... Blindagem não tem problema Para-choque Muito importante Para-choque Caraca mano Você... Deixa eu deixar Esse carrinho Não vai parar não Fih? Tá Vamos entrar nele De novo Só pra ele parar Tá bom galera? Pra me mostrar Pra vocês aqui Tá bom? Para-choque Eu parei né? Vamos vir para-choque Para-choque dianteiro Tá bom galera? Olha só Você clica no de cima E clica no original Beleza? Tá É... Para-choque traseiro Clica no de baixo E clica no original Tá bom? Beleza Entendi mano Vamos lá A gente tem que fazer Esse processo Para desbugar Viu galera? Tá Não Esse aqui não precisa Tá Pintura Santo Antônio Não É... Sainhas Já tá Normal Teto Teto Precisamos Desbugar esse teto Clica no de baixo E clica no de cima Deixa o teto Original Tá bom? Agora volto aqui de novo Esse... Esse... Não precisa Deixa nenhum Tá bom? Vamos vir aqui Cadê? Eu preciso de um acessório Ali em cima galera Os bagageiros Aqui galera É em spoiler Tá bom? Vamos pôr esse bagageiro aqui ó Bagageiros de Porcarias Tá certo? Pronto É dessa forma Que você deixa esse carrinho Tá? Desbuga a lateral Desbuga os para-choques Desbuga o teto Põe... Desbuga tudo Tá bom galera? Deixa tudo original E deixa com bagageiro em cima Beleza? Então show de bola Agora eu vou tirar O carro básico O carro mod Que eu usei Tá bom? Vou dar a setinha Para a esquerda Beleza? E vou Estar fazendo o seguinte Eu vou estar fazendo Agora Agora eu vou criar os carros Aí Vamos começar pelo carro Do Trevor Que eu quero mandar Aquela cor ali No carro do Trevor Tá bom? Vamos entrar nele Vamos dar a setinha Para a direita Tá certo galera? E vamos mandar O mod do Panto Para o carro do Trevor Você vai ver galera Que é só dessa forma Que aparece o ursinho Ali na frente Tá bom? Agora eu saio aqui Entro No Panto Tá certo? Dou uma setinha Para a direita Somente Agora saio do veículo Tá bom? Não precisa nem fazer Modificação Entro No carro do Trevor Para ele pegar o mod Aperto Start Mapa Vou lá no serviço Bugado Tá certo? Clico aqui Para iniciar Já fico dando Setinha para a esquerda Confirmo Tá bom galera? E aí É o procedimento padrão Vai aparecer Para hospedar Você hospeda Vai aparecer a mensagem De alerta Você confirma E a gente vai aparecer Com ele Mod com ursinho Ali Bonitinho Ali Olha aí molecada Olha aí caradio Mano Top demais Agora vamos deixar ele Tem um chifre Lá As paradas Que o Trevor É um maluco doido Tá bom? E olha só molecada Que insano Insano Garadio Então para salvar o carro Pessoal Vocês sabem muito bem Que não vai mudar Isso aqui Tá bom galera Isso aqui Por isso A gente fez tudo isso Por causa desse ursinho Não tem nem olho Tá ligado? Nem olho ele tem Mas enfim É tudo por causa dele Porque é dessa forma Que aparece Esse ursinho Somente dessa forma Beleza? Então a gente vai fazer Uma modificação Para poder Salvar o carro Tá? Mas a gente vai Ainda tem uns negócios Para a gente fazer aqui Tá bom? Deixa eu só lembrar Onde é Porque eu não lembro Onde é Não muda não Tudo originalzinho Assim galera É do jeito que É o carro É o carro do Michael O Trevor Quer dizer Perdão Deixa eu ver É capô Capô A capô Aqui galera Chifre de touro Tá bom? Em capô Beleza Agora deixa eu ver Se tem luzes Planca Pintura Santo Antônio Deixa eu ver O que tem aqui Eu não sei se no carro do Ah eu acho que no carro do Do doido Do Do Trevor Deve ter essa parada aqui Mas eu vou deixar sem Tá bom? Transmissão Já tá ok Turbo roda Não vai mexer Janela não Então pronto galera Já temos aqui O carro Do Trevor mod Beleza? Vamos clicar aqui Para sair da oficina Vamos guardar ele O Trevor tá feito Beleza? Então a gente vai usar O Panto Para sempre poder fazer Os carrinhos Com Coisas especiais Que somente Ele que aparece Faz aparecer Tá bom? Então vamos fazer aqui O carro do Jimmy O Jimmy é o filho É o filhinho Do Michael Tá bom? Então vamos largar ele lá Vamos dar a setinha Para a direita Eu vou querer usar Uma outra cor Não vou fazer de novo Com laranjinha Com laranjinha é coisa exclusiva Do carrinho do Trevor Então eu vou largar ele aqui Tá? Vou entrar É... Ah não Eu vou ter que mandar o mod Tudo de novo Para o Panto Não galera Vou fazer de novo Com essa mesma cor Porque vai ficar muito grande Mas vocês não fazem Vocês trocam Tá bom? Vocês trocam aí Senão eu vou ter que mandar Tudo de novo E desbugar tudo de novo Tá bom? Eu vou deixar eles Com a mesma cor Tá certo? Enfim Agora eu vou mandar aqui Tá? Setinha para a direita Volto Saio do veículo Beleza? Vou entrar aqui No carro do Jimmy Vou apertar Start Vou em mapa Novamente Vou vir aqui No serviço Setinha para a esquerda Eu já estou apertando Confirma apertando Setinha para a esquerda Ele vai pegar Tá? O mod aí Do Panto Tá bom galera? Mas vocês troquem Tá? Confirma aqui hospedar Tem mensagem direta Vocês troquem Pega um outro mod De um outro carro Joga no Panto Desbuga tudo E faz de novo É porque senão Vai ficar muito grande Olha ali galera Olha o corpo do Caraca mano Ainda ficou louco Dois tom ainda Tá bom? Vocês já vai ver ali Que já tem O corpo do Michael Ali já deitado Tá bom galera? Já tem o corpo do Michael Ali deitado É louco demais Tá? Vou fazer uma pequena alteração Aqui Vou em freios Vou em um para aqui Para aqui Pronto Tá? Só para vocês verem Eu vou sair aqui E vou ver se eu consigo É... Mostrar... Aí beleza Aí garoto Olha aí galera É o corpo do Michael Vocês viram lá no começo Que não tinha né? Agora já tem o corpo do Michael aí Literalmente é o carro Do modo história Aqui no online Esse carro dessa forma Só aparece No modo história Beleza? Então vamos lá Já vou guardar Esse bichão aqui Tá certo? Ficou muito louco A placa do Scott Se garante jeito não PCC 15331 Ô Scott Vamos lá Vou guardar ele Beleza? Eu vou fazer aqui Tá galera? Eu vou mudar o panto aqui De cor Eu não vou fazer mais um Com a mesma cor não Esse aqui valeu a pena Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar Essa beleza aqui Ó Eu vou jogar o mod Lá no panto agora Tá bom? Vou desbugar ele E vou bugar ele Tudo de novo E aí eu vou criar O último carro Que é o carro do Michael Dessa forma aqui Tá bom? Então aqui eu já Já tô Como eu já vim Já tô na oficina Eu só saio Tá certo? E vou entrar nele E vou mandar o mod Pro panto Pra trocar né mano? Vou fazer os carros Tudo da mesma cor É foda Tá? Então mapa Vem aqui Show de bola E setinha pra esquerda Confima Pá Beleza? E aí ele vai pegar Aquele mod Do Trax ali Verde tal Cheio de frescura Aiada Beleza? Eu confirmo aqui Beleza? Olha aí ó Ele depenou Agora ele depenou Tudo Então vamos lá Fazer o procedimento Aí de Restaurar ele Todo Tá bom? Vamos restaurar ele Todo e deixar aí No esquema Pra gente Usar ele Pra fazer os carros Do modo história Aqui no online Tá bom moleque? Então já Desde já Arrebenta no botão De like Para aí filho Já deixa aí Compartilha Fala galera O irmão Trouxe aí ó Carros do História Pro online aí Como criar eles aí Poucas pessoas Galera Sabe desse glitch aqui Bem poucas Só quem é Griteiro mesmo De carro mod Que manja Tá bom? Então vamos lá Lataria A gente vem Clica um aqui E clica aqui Tá bom? Desbugou Tá? É Lataria Freio Para-choque Para-choque Clica Clica Em qualquer um Não vai lá É dianteiros originais Tá? Dianteiros originais Sempre os originais Ó Como ele já tá selecionado Original Clica no de baixo E clica no de cima Tá bom? Pra ele desbugar Tem que fazer isso Tá bom galera? Vai colocar as paradas Original aí Tá bom? Escapamento não precisa Grade do radiador Não precisa Buzina Não Não Ventura Santo Antônio Não É o teto Tá bom galera? Põe aqui E depois clica aqui Pronto Desbugou Beleza? E o último lá Era o Spoiler né galera? Que era o bagageiro De porcarilhas Tá Beleza? Então tá pronto aqui Pra fazer O carro do Do Michael agora Tá certo? Vou Voltar o Trax aqui Dando setinha Pra esquerda Volta lá filho Vamos lá Muito obrigado Por me ajudar aqui Deixar o outro carrinho Tops Beleza? Agora vou vir aqui No carro do Michael Vamos criar o terceiro E último carro Do Modo História Aqui no online É insano Tá bom? É insano demais Beleza? Vamos fazer aqui O procedimento Eu vou mostrar Pra vocês galera Que só tem um copo De Coca-Cola ali Tá vendo? Beleza Vou sair do veículo Vou vir aqui No carrinho mod Dou uma setinha Pra direita Agora eu saio Do veículo Já Porque tem que fazer isso Se não Clicar a seta Pra direita O mod não passa Pra esse carro aqui Start Mapa Vamos lá No serviço bugado Os links estão Na descrição Pro PS4 E pro Xbox One Tá bom galera? Os links do serviço Bugado aí 3 do Xbox E 2 do PS4 Queria achar mais um Do PS4 Mas eu não consegui Mas tá tudo funcionando aí Beleza? Inicie o game Quando vocês adicionar Pela Social Club Aí o serviço Tá bom? Olha aí molecada Vamos ver o que Olha aí Olha aí Apareceu o iPhonezinho ali Tá bom galera? E aí muda Era uma Coca-Cola Agora é o Refrigerantinho Que é exatamente Como No modo Store E Pegou o mod né? Fiz um carro Do Store No online Mod É É incrivelmente Então se você quer ter Super carros Mod É dessa forma Que vocês fazem Faz uma pequena alteração Aqui volta Já era Molecada Arrebenta no botão de like Compartilha aí Pra galera Fala pra geral Colar no canal do irmão Sejam todos bem-vindos Quem tá chegando agora Se vocês gostou Deixa o like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau